Hello guys! How are you doing? Fine! Eu sou a professora Juliana, professora de inglês da Escola Municipal Domingos Fuglini e estarei auxiliando os alunos dos sétimos anos na semana 14, atividade 2, página 37. Então, sétimo ano, o tema da atividade 2 são os pronomes interrogativos, que nada mais são do que aquelas palavrinhas que a gente usa para formular as perguntas. Em português, as palavrinhas que a gente mais utiliza são quais? Onde? Quando? Por quê? Qual? E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão lembrados de algum pronome interrogativo em inglês? Temos vários. Você está lembrado de algum? Então, what é o mais famosinho, né? Que a gente tem aqui. Mas eu vou mostrar outros aqui para vocês. Olha só. Who? Quem? Tá? Quando eu quero saber algo relacionado à pessoa. Então, who are you? Quem é você? Who is your teacher? Quem é a sua professora? What? Que é o que vocês mais conhecem, né? What's your name? Qual é o seu nome? What are you doing? O que você está fazendo? Which? Which, pessoal, é a mesma coisa que o what. A diferença entre os dois é que o which é no sentido de escolha. Então, por exemplo, Which ice cream do you prefer? Strawberry or pineapple? Qual sorvete você prefere? Morango ou abacaxi? Tá? Então, quando eu te dou o sentido de escolha, você vai usar which. Ok? Where? Onde? Relacional a um lugar. Where do you live? Onde você mora? Where do you study? Onde você estuda? Why? Por quê? Por quê de pergunta. Ok? Why are you studying English? Por que você está estudando inglês? Tá? When? Quando? Tá? Relacionado ao tempo. When is your birthday? Quando é seu aniversário? E o how? Como? Tá? Tem aquela famosa pergunta que a teacher faz quando entra na sala, né? How are you? Como você está? Então, pessoal, Essa pergunta que eu fiz agora pra vocês aí, pra vocês lembrarem lá da nossa sala de aula, é exatamente essa é a dica. Eu quero que vocês assim, pra gente memorizar os pronomes interrogativos, pra gente não ficar assim, who? Quem? Where? And? Why? Por quê? Você, eu quero que você veja em que situações você se depara com o pronome interrogativo no seu dia a dia. Como assim? Uma série que você assiste, um jogo, uma música internacional que você ouça, eu tenho certeza que você vai se deparar com esses pronomes. E esses pronomes, vocês, eu quero que vocês observem e vocês façam uma ligação de tradução, o que que eles estão dizendo, o que será que eles estão perguntando, certo? Porque é assim, são nessas ligações que a gente memoriza as palavras em inglês. Porque se a gente ficar aqui, who, quem, where, onde, why, por quê? Nós não vamos aprender, tá? Porque é aquela memória muito fotográfica, aquela memória muito rápida, que ela se apaga e vocês vão esquecer rapidamente. Então, nessas situações do dia a dia, é bem interessante vocês verem onde vocês utilizam esses pronomes, observarem para vocês memorizarem. É que nem no caso que eu disse agora. How are you? Você sabe o que a teacher fala para vocês quando entra na sala? Então, você já sabe que o pronome how é o como, certo? Então, agora vamos para a atividade para vocês realizarem aí. O que vocês vão fazer? Vocês vão completar os espacinhos com os cinco pronomes interrogativos. Com who, quem, what, o que e qual, where, onde, when, quando e why, por quê, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Is he, é ele? Prestem atenção. Embaixo das perguntas, eu tenho as answers, as respostas. As respostas são muito importantes para a pergunta, lógico. Por quê? Porque se eu não tivesse essa resposta, eu poderia ter mais de uma opção de pronome interrogativo, certo? Então, por exemplo aqui. Is he, é ele? Eu posso perguntar quem é ele? Who is he? Onde está ele? Where is he? Tá? Então, vocês observem bem a resposta. Então, olha só. He is at the cinema. Ele está no cinema. Então, você já sabe qual pronome você vai utilizar aqui. Olha só a menininha aqui. Is that? O que é isso? It's a present. É um presente? Is she? Ela. She is my sister. Ela é minha irmã. Então, está faltando algo aqui nessa pergunta. Is he sad? Ele está triste. Because he is real. Porque ele está doente. Is the exam? O exame. Next week. Na próxima semana. Is he happy? Ele está feliz. Because he has got a new car. Porque ele tem um carro novo. Depois. Is that? É isto? It's a mouse. É um rato. Are they? They are at home. Eles estão em casa. Is the cat? O gato. It's on the keyboard. Está embaixo. Está em cima do teclado. Is your birthday? Seu aniversário? Tomorrow. Amanhã. Are you running? Vocês estão correndo? Because it's too late. Porque é tarde. Did he arrive? Ele chegou. Yesterday. Ontem. Is crying? Está chorando? My brother and my dad. Meu irmão e meu pai. Did you buy? Você comprou? A lot of things. Muitas coisas. Mixed dinner. Fazer o jantar. My granny. Minha avó. Is Jack? É o Jack. He is in bed. Ele está na cama. Então, ficou muito fácil. Vocês vão completar os espacinhos com aqueles cinco pronomes interrogativos. Ok? Então, agora, pessoal, eu vou passar um videozinho para vocês memorizarem. Mas, eu vou lançar um desafio. Ela vai fazer aqui umas questions, umas perguntas e ela vai responder. E eu quero que vocês respondam, vocês, com as suas respostas, dos seus gostos, do seu dia-a-dia. Ok? Let's go! 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 O que é seu país favorito? Meu país favorito é... O que é seu país favorito? Meu país favorito é... O que é seu país favorito? Meu país favorito é... O que é seu país favorito? Um alimento, um alista, um alista, um alista, um alista, um alista, um alista e um alista. What's your favorite number? My favorite number is 1, 2, 3, 4, 5, or 6. What's your favorite food? My favorite food is chicken, fries, and salad. What's your favorite farm animal? My favorite farm animal is a cow. What's your favorite wild animal? My favorite wild animal is a lion. What's your favorite pet? My favorite pet is a dog. Which subject do you like best? I like English, art, and science. What kind of music do you like? I like rock music, jazz, salsa, and reggae. How often do you exercise? Twice a week. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a lição. Vejo vocês na próxima atividade. See you later. Bye, bye. E aí, tchau, 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 t